Bom dia galera, galera tô aqui na BR esperando os amigos que estão vindo de Belém, hoje vai vir BMW, Ducati, vai vir várias motos galera, a gente vai tomar um cafezinho por aí. Chegamos aqui em Santa Maria para tomar uma água, uma coca, hoje deu só as top, saudade da minha ex, Raia Busa, a minha tá ali galera, BMW do Ilha, essa daqui show de bola, essa daqui é a Poligali 1299, depois dessa agora já lançou a V4, muito linda ó, essa é GSX-R1000 galera, nem placa tem, zero. Hoje o rolê tá repleto de moto. Galera, chegamos aqui no destino, Cachoeira do Apolônio, da entrada da BR até aqui são 1200 metros, pertinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltando pra casa. Tchau, tchau. Tchau. Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Um abraço a todos Não esqueçam de se inscrever no canal Beleza? Valeu galera!